Fala aí meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a montar uma varinha do zero O pessoal que tá iniciando na pescaria, tem bastante colega que se iniciando na pescaria agora E isso é muito bom, isso é legal Então eles pediram dicas de como montar uma varinha do zero Pra quem nunca pescou, nem nunca montou, nunca teve conhecimento da pescaria Como que a gente vai montar uma varinha pra fazer uma pescaria de tilapia? Então tá aqui o vídeo pra vocês, beleza? O que a gente vai precisar de início, galera? Varinha telescópica Esse é o melhor sistema pra pescaria de tilapia Varinha telescópica Boinha Anzol Chumbinho E a linha, beleza? Então vou mostrando pra vocês aqui e vou dando a melhor dica pra vocês aí Pra vocês montarem sem dúvida nenhuma Quando a gente compra a nossa varinha A varinha telescópica Ó, uma dica essencial Pra pescaria de tilapia, varinha 360 Pode começar na 360 que é o tamanho ideal, galera Tanto pra você que quer pescar um pouco mais longe Tanto pra você que quer pescar um pouco mais perto do barranco Por que? A varinha 360 A gente estica uma linha de mais 3 metros e 60 3 metros e 70 Passando um pouco dela Então a gente vai ter em torno de 7 metros de comprimento Os 3,60 da varinha E mais os 3,60 3,40 3,80 da linha Em torno de 7 metros de linha aí Beleza? Inicialmente Começa com uma varinha barata Uma varinha simples Depois você vai pegando as manhas Vai pegando as dicas do pescador Você vai se ampliando Vai comprando uma stralha melhor Isso aqui é um vício, galera Beleza? Varinha 360 Tô com essa varinha um pouco maior aqui Um pouco mais grossa Um pouco maior Pra ficar mais fácil a visualização Então vamos lá Toda vez que a gente comprar Uma varinha Ela vem assim, ó Varinha nova Ela vem com um cordãozinho desse aqui, ó Não vem especificadamente verde Vem vermelho Vem azul Vem preto Mas vem um cordãozinho desse aqui O que a gente tem que fazer inicialmente? Tirou a varinha do plástico Tá vendo esse cordãozinho? Ele não vem sem nada aqui na ponta O que a gente tem que fazer? Dá um nozinho Nozinho seco mesmo, ó Dá um nozinho aqui, ó Que fique bem na pontinha desse cordão, ó Bem simples, ó Estica a linha até lá, ó Esse nozinho aqui que a gente precisa fazer, ó Um nozinho na pontinha do cordão, tá vendo? Exatamente isso Feito isso aqui A gente vem com a nossa linha Galera Pescareira de tilapa Linha transparente Procure sempre linha transparente Transparente Aquela linha invisível Transparente 0,30 Uma 0,28 de qualidade Não precisa mais que isso Pra tilapa Ela sai do 30 De qualidade também Você arranca qualquer peixe Qualquer tilapa De qualquer lugar aí Beleza? Então vamos lá Linha 0,30 Transparente Monofilamento O que a gente vai fazer? Tá vendo a nossa ponta Da nossa linha aqui, ó A gente tira mais ou menos Uns 10 centímetros dela aqui, ó Segura aqui E com o outro dedo Do outro lado, ó As duas mãos A gente vai fazer o que? A gente vai tirar uma mão Pro lado e outra pro outro Esse é o mais rápido E mais simples de fazer, galera Ó Girando uma pro lado Pro outro, ó Ó o que ela vai fazer, ó Ó o que ela forma, ó Tá vendo, ó Ela fica um enroladinho De linha aqui assim, ó Ó Ela torce a linha aqui E aqui no final Fica uma voltinha Um buraquinho Um olhinho É... Que for mais fácil Pra vocês aí, tá vendo, ó Então o que a gente vai fazer? Essa pontinha aqui Que tava no outro dedo A gente vai vir com ele aqui, ó Com ela aqui, ó E vai passar dentro daquele furo, ó Ó Deixa a linha enrolada Deixa a linha enrolada E passa dentro do furo, ó Ó lá Ó como é que fica, ó Tá vendo, ó Aquele olhinho que ficou Conforme a gente dobrou Ela torceu E ficou uma voltinha Um finalzinho da linha aqui, ó A gente vem com a pontinha E passa dentro dele, ó Feito isso Lembra daquele nozinho Que a gente fez na ponteirinha da vara? Mesma coisa Passa dentro desse furinho, ó Ó Passou dentro desse furinho A gente vai segurar Tanto essa pontinha Como a pontinha da linha Os dois juntos, ó Ó Segurou A gente puxa Essa linha aqui, ó Segurou os dois lados aqui A gente puxa Lembra sempre de umedecer Umedeceu A gente puxa, ó Quanto mais a gente puxar aqui, galera Ó Quanto mais puxar Mais ela vai apertar, ó Mais ela vai enforcar, tá vendo, ó Então o nosso primeiro nó Tá feito aqui, ó Esse é o nó seguro É o nó que eu utilizo Pra todo tipo de pescaria Tanto de molinete Qualquer tipo de pescaria Eu utilizo esse nó aqui, ó Que é o nó Quanto mais você aperta Mais você puxa Mais ele arrocha Fechou? Então aqui a gente vem E tira o excesso Pra ficar bonitinho, ó Ó Pronto Tá amarrado A nossa linha na ponteira da vara Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Nossa varinha tem 3,60m A gente vai abrir ela total Abrindo ela até o final, ó Abre ela todinha Chega no final aqui, ó A gente vem com a linha E passa um palmo da vara, ó Passa ali um palmo Passou um palmo A gente vem e corta Bem simples, ó Cortou Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Depois de ter amarrado ela na ponta da vara A gente vem com uma boia Lembrando que a nossa boia, ó Ela tem esse formato aqui, ó A parte de cima um pouco mais gordinha E vai afinalando aqui assim, ó Então a linha tem que ser passada assim, galera, ó De cima pra baixo, ó Tá vendo? Pra ela ficar assim, ó De pé Aí a gente vem com o nosso palitinho E espeta aqui, ó Então a nossa boia tá fixa aqui Beleza? Numeração de boia barba Boia pra tilápia, galera Você chegou num local que você vai fazer a sua compra Ou na própria internet Boia pra tilápia Se não me engano, se você quer número 1, número 2 Cada lugar, cada fabricante coloca uma numeração diferente Não tem muita especificação Ela é da finura de um dedinho, sei lá Boia é simples, galera Boia é tilápia Isso aqui você vai aperfeiçoando depois Fica tranquilo Então a gente fixou a nossa boia aqui A gente vem com o nosso chumbinho Chumbinho também, galera Quanto menor o chumbo, melhor é Mas dependendo da região que você pesca Às vezes a água corre um pouco mais Então você tem que aumentar um pouco o chumbo E aumentar um pouco a boia, beleza? Geralmente a gente chama de chumbo de tilápia Chumbo grão de arroz Chumbinho pequeno É onde vocês vão encontrar O que a gente vai fazer? Pega a pontinha da linha E passa no furo que tem dentro do chumbo Passou O nosso chumbo vai ficar solto aqui na linha Tá vendo? Deixa ele lá em cima Agora a gente vem com o nosso anzol Qual anzol utilizar a barba? Chino 5 Chino 4 Marucego 10 Marucego 8 Marucego 12 O marucego conforme for aumentando a numeração Maior ele fica E o chinu também Então o chinu 3 Chinu 4 Chinu 5 Chinu 6 São perfeitos pra pescaria Quanto maior a numeração Maior o anzol Fica ao seu gosto aí Esse aqui é um chinu 6 Eu acho ele um pouco grande Depende da região que você vai pescar E depende também da pescaria Pra pescaria de tilápia Na minhoca Esse aqui tá perfeito Pra pescaria no bichinho Menor Porque se você for espetar bichinho Aqui vão uns 20 bichinhos De laranja Então um pouco menor Então cada região Cada pescaria Você monta uma trilha diferente Isso aí vocês vão pegando depois Beleza? Então aqui eu vou ensinar vocês Montar E dependendo da sua região Onde você for pescar Você monta conforme O pessoal pesca aí Vamos lá Todos os anzolos que a gente compra 90% Ele vem com esse olhinho aqui Tá vendo? É um furinho aqui em cima Ele tem o J dele aqui E tem um furinho aqui em cima A gente vai passar a linha aqui nele Bem simples também Mesma coisa que a gente fez lá em cima Galera É bem simples Parece complicado Mas é bem simples A gente vai segurar Com um dedo pra cá E um dedo pra cá A gente vai girar Deixa eu colocar esse aqui Mais pra cá Pra não tirar a visualização A gente faz uma gamborrinha Aqui assim E gira um pro lado E outro pro outro Conforme a gente for girando Ele vai enrolando Vocês vão perceber aí Vai girando Ele vai enrolando Tô girando Ele vai enrolando A gente segura Dá uma puxada Pra ele chegar mais perto Do anzol E continua girando Girando E encostando um dedo Próximo do outro Pode ver Eu até soltei Ele nem saiu A gente pega aqui de novo Gira E dá aquela esticadinha Gira Aí segurou do outro lado Mais ou menos galera Quatro dedos aqui Tá vendo? Fica esse cordãozinho O que a gente vai fazer? Um nó simples agora Aquele nó bem simples Faz uma barriguinha aqui Uma voltinha Faz aquela voltinha E passa o anzol por dentro Passa uma vez No mínimo três vezes Duas Três Pessoal Tudo que você for fazer De primeira vez Dificulta um pouco Vai fazendo com prática Vai fazendo com calma Que você vai pegar na prática Vamos lá Tô com ele aqui Vou dar uma volta aqui no dedo E vou passar o anzol Três vezes aqui Dois Três É um nó seco Um nó comum E vou puxando aqui Pra cima o nó Até ele ficar mais ou menos A distância de quatro dedos Deixa eu esticar ele aqui Ficou mais ou menos Quatro dedos de distância Do nó Até o anzol Tá vendo? O que a gente faz? Estica o máximo que der E corta o excesso Olha que bacana galera Muito simples O chumbinho parou Naquele nó que a gente fez De enroladinha Tá vendo? Porque o nó Ficou um pouco mais grosso Então o chumbinho ele trava aqui Não fica próximo do anzol Pra não atrapalhar a pescaria Fica essa distância Quando a gente jogar lá A isca Vai ficar mais ou menos assim Então a tilapa Ela vai vir aqui Ela vai pegar aqui Ela pegando aqui Ela vai puxar Olha o chumbo No mesmo lugar parado O chumbo não vai dar peso na linha Tá vendo? A linha vai correr dentro do chumbo Galera Então o chumbo não vai influenciar A nossa pescaria Olha aqui Conforme a gente puxa A linha corre E o chumbo continua parado Nesse movimento O catilapa faz assim Que ela vai puxar A nossa boiinha vai estar Na flor d'água Que assim Ela vai fazer assim Vai dar aquela afundada Ou vai dar uma corridinha pro lado Vai dar uma corridinha pro outro Ou Dependendo de onde você estiver pescando Se for uma área Uma área mais Rasa Se atirar pra subir Com a isca da boca A sua boiinha vai tombar Ela vai fazer assim Então qualquer movimento Que você ver Perceber na sua boiinha Qualquer movimento Que ela balançar um pouquinho Que ela correr um pouquinho Você já Você bate Chegando lá na pescaria Você vê mais ou menos A altura que tem Se for uma represa rasa Você vai deixar com metro Tá vendo? A nossa boiinha aqui Ela consegue ter uma regulagem boa Você consegue tanto subir ela Como descer Você consegue deixar ela próxima Pra pescar mais na parte de cima E consegue subir Tá vendo? Galera Prático Rápido Muito fácil de fazer Ficou com dúvida? Desmonta de novo Monta de novo Ficou com dúvida? Desmonta até você pegar o esquema É muito fácil É muito simples Depois que você pegar o esquema Vocês vão ver Que tem mais formas De montar isso aqui Tem com ponteirinha Tem com outro tipo de linha Tem com girador Mas esse método aqui É o método mais em conta Mais barato Mais simples De você produzir De você montar Uma tralha Pra pescaria de tilapia Beleza? Se ficou alguma dúvida Galera Deixa nos comentários aí Que eu faço um vídeo Explicando novamente Pra vocês Eu acho que eu consegui explicar De forma simples E fácil O método inicial Lembrando pro pessoal Que já é expert Que já pesca há muito tempo Esse vídeo aqui Pra pessoa que tá iniciando Na pescaria Que tá começando agora A pescaria Beleza? Então tá aqui A nossa tralha A forma de montar A nossa varinha de mão Pra pescaria de tilapia Se gostou Deixe seu like Compartilha com os amigos Com a avó Com a tia Com o tio Com todo mundo Galera Manda no grupo da família Lembrando que o nosso canal aqui Vocês não vão ver nada de É... Explícito Não vai ter nada disso aí Vocês podem reparar Que não tem palavrão Eu procuro olhar o vídeo 100% Pra não ter palavrão E sempre ser um vídeo familiar Pra que crianças Adultos Família Consiga assistir Aprender com a gente E conseguir pescar E não deixar morrer Não deixar morrer A nossa pescaria A nossa essência aí Beleza? Deus abençoe a todos Até a próxima Se você tiver alguma dúvida aí Quiser montar algum tipo de tralha Você comprou uma tralha De um parente Manda pra mim lá no Instagram Barba Pescarias Que aí eu vejo Se eu tenho ela aqui Ou de uma forma de adquirir E montar pra você Te ensinar a montar daquele jeito Galera Um abraço a todos Deus abençoe E até a próxima Fui!